O Thiago Aviões se reuniu com o Vinícius, o Vinícius responsável hoje pelo Marketing de Esporte Clube de Corinthians Paulista. Dentre outras conversas, claro, é a questão da condução. É o comportamento, modo, atuação e ideias do Corinthians na arquibancada do fiel torcida ser ativa, participativa. Como que eles vão fazer ser mais? Eu não sei, mas, enfim, a ideia é essa. E o primeiro modelo, que não é inovador, mas que vai acontecer, é o ponto de encontro dos gaviões da fiel no jogo contra o Juventude, às 16 horas. Ser ali, no Arthur Alvim, naquela saidinha, onde ficam as barraquinhas ali, o torcedor vai sair dali, do ponto de encontro, onde tem hoje o estabelecimento, onde tem ali o ponto da gaviões, vai fazer o aquece, vai fazer tudo por ali e depois vai recepcionar o ônibus do Corinthians na chegada do confronto contra o Juventude, beleza? Então, ponto de encontro, a sede da gaviões no Arthur Alvim. Arthur Alvim, pra quem não conhece São Paulo, é o bairro ao lado de Itaquera, é uma rua que divide as duas, entendeu? Arthur Alvim, existe comércio, Itaquera, existe a Neoquímica Arena, tá? Então, tudo acontece em Arthur Alvim. E aí sai da sede dos gaviões sentido a recepção do ônibus do Esporte Clube Corinthians Paulista por confronto contra o Juventude, às 16 horas, no Centro do Universo, Neoquímica Arena, perfeito? E aí E aí E aí E aí E aí